Falando ainda com relação a mortes, olha esse outro caso também de um trabalhador que foi morto a tiros, tentou fugir de um assalto. Estou falando também de São Paulo. Os criminosos fugiram com o dinheiro desse homem. Esse homem, gente, ele vendia pastéis numa feira. A polícia acredita que os bandidos sabiam da rotina desse feirante, sabiam que ele estava com dinheiro naquele momento e por isso praticaram o crime. Roda. Sidney de Moraes, de 31 anos, voltava para a casa de caminhão em uma estrada de terra como essa. O homem tinha acabado de participar de uma feira noturna que vendia pastéis das seis da tarde até a meia-noite. O feirante estava feliz porque era o quinto dia útil e tinha vendido bastante. Ele estava acompanhado por três funcionárias, quando em um determinado ponto, três assaltantes abordaram a vítima. Assustado, Sidney tentou acelerar para escapar do assalto. Não deu tempo. Os assaltantes atiraram. Sidney foi atingido quatro vezes. Depois de matarem o feirante, os criminosos obrigaram uma das funcionárias a pegar o dinheiro que ele tinha recebido com a venda dos pastéis. Falava para ela, pega o dinheiro, onde está o dinheiro, fez ela abrir a porta do caminhão de trás, com a arma nas costas dela, fez ela pegar o dinheiro. Segundo Ana Paula, Sidney vendia até mil pastéis por feira. E aquele dia, ele tinha vendido todos que levava. O feirante voltava com dois mil e quinhentos reais no caminhão. A família acredita que o crime foi premeditado, já que o comerciante passava sempre pelo mesmo caminho. Para uma pessoa chegar e acabar com tudo, eu levasse o dinheiro, poxa. Quer dizer, a pessoa já chegou atirando, fazendo toda essa barbaridade, para que isso? Levasse o dinheiro, deixasse ele. Então, eu acho que quem fez isso, fez porque quis, entendeu? Fez para tirar a vida dele. Isso eu não acho justo. Não acho justo. Sidney era um homem trabalhador. O senhor trabalhava desde a adolescência como funcionário em feiras da cidade. Mas o sonho do próprio negócio sempre existiu. E começou assim. De dia, trabalhava como funcionário. À noite, montou um espacinho aqui e chamou toda a família para vender pastel para o pessoal do bairro, aqui na zona rural de Ibiúna. O negócio prosperou tanto que, com o dinheiro das vendas do pastel, Sidney comprou primeiro uma Kombi, depois o caminhão e aí realizou o sonho de ter a própria barraca para levar os pastéis em feiras de rua. Era muita inveja, sabe? Era muita inveja. E tudo que nós temos hoje não foi de mão beijada. Não foi. Foi tudo lutando, porque quando eu e ele casou, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. E foi tudo a base da luta. Deus dando força. E tudo que ele queria fazer, ele fez. Sidney deixou um filho de nove anos. Mesmo sofrendo com a perda do companheiro, Ana Paula diz que vai honrar o que o marido conquistou com tanto esforço. É Deus na minha vida. Vou pôr a Deus na frente e vou continuar. Não vou parar o que ele começou. Não vou. Seja o que Deus quiser. Mas eu vou continuar.